PAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES E onde andarás? Ai, ai, será que você já está com outra? Qual a desculpa que vai me dar? O meu empurzinho, eu estava no passinho Uma cervejinha, uma galera na filinha A galera era que só curte o ferinha Tomando um uísque e muita capirinha E a mulherada, por todas as amigas Porque pelo amor, você só liga e briga Sempre são essas desculpas que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida Menina, já pensa em casa Meio com uma bandida Meio com uma bandida Meio com uma bandida PAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES Amanhece a noite, se você não está Saio pelas ruas e te procura Mando mensagem no seu celular Mas você não responde ou te andará Será que você não responde ou te andará? Será que você já está com a boca? Qual a desculpa que vai me dar? Fala aí Ó meu fozinho, eu estava no passinho Uma cervejinha, uma galera na filhinha A galera era que só curte o ferinha E a galera era que eu vi O irmão da televisão Mando em um misto e muita capirinha E cheiro de arravago, hein? E a mulherada São todas amigas Porque pelo amor, você só liga e briga Sempre são essas desculpas que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais, tenho compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar perfeitada Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida